Ah, como é bom ver o Serra Dourada desse jeito, esbanjando alegria com torcedores super empolgados. Galo campeão, não tem outra história. Galo campeão 2016 a nós. Eles vieram longe, foram para a final, conheceu o Serra Dourada, tá bom, só isso tá bom. Precisa mais do que isso não, o resto agora é só comemorar. Era o dia da grande final, e também das mães, e nem precisa dizer o que todas queriam de presente. A vitória do Galo! Título do Goiás, com certeza. Goiás e Anápolis vão fazer um jogo de gigantes. Os dois melhores do estadual se enfrentando pela última vez para saber quem leva o título de campeão. E quando o jogo começou, o tricolor se fechou e marcava bem a saída de bola do lado esmeraldino. O Anápolis encontrava espaço. Marcelinho ia para cima e arriscava. E tinha mais pressão. Cruzamento na área esmeraldina. A confusão e a bola não entrava. O Goiás despertou, mas depois da troca de passes, Wagner desperdiçou feio. O Anápolis se impunha em campo. Marcelo bate o lateral. A bola vai dentro da área e Helder de bicicleta quase abre o placar. Marcelo também tentou o dele de cabeça. E a pressão continuou nesta cobrança de escanteio. Mas o problema é que existe aquele velho ditado. E não é verdade? De quem não faz, leva? Depois do escanteio, a defesa tricolor errou feio. E Léo Senna apareceu e balançou a rede. 1 a 0 Goiás. O Anápolis ficou mais cauteloso. Porém, continuou para cima. Neste lance, entre Marcelinho e Michel Platini, o meio campo desperdiçou mais uma. Renato saiu da zaga para tentar de cabeça. E quando o Goiás poderia ampliar, Carlos Eduardo rouba a bola, avança e depois faz isso aí. E o goleiro do Goiás teve trabalho para evitar esse gol, depois da cobrança de Marcelinho. Aí, Helder passou a pressionar uma, duas vezes. Até que Marcelinho cruzou, Michel Platini encostou e Helder mandou para a rede. Tudo igual no Serra Dourada. 1 a 1. O jogo é equilibrado? Não. Nosso time é muito melhor. E é um bem que a gente faz para o Goiás se a gente for campeão goiano. Porque o Goiás tem que se preocupar com a Série A. O time do Goiás está feio. Mas no segundo tempo nós vamos ganhar porque a camisa pesa. A camisa do perdão pesa. O jogo recomeçou com o Anápolis atacando, pressionando a defesa esmeraldina. Mas os erros de finalização continuavam. Não é mesmo o Felipe Baiano, que na cara do gol desperdiçou a chance de ampliar. Depois disso, o Goiás tentou se impor com o Rafael Lucas de cabeça. Porém, o Anápolis não se intimidava e continuou para cima. E Felipe Baiano tentou de novo. De novo de cabeça, dando muito trabalho para o goleiro Ivan. E quando o Goiás decidia ir para cima, também dava trabalho para Felipe. Que nesse cruzamento, quase foi pego de surpresa. E Rafael Lucas começou a dar dor de cabeça para a defesa tricolor. Primeiro nesse lance. Depois arriscou mais uma vez. E como o melhor remédio é prevenir, no finalzinho, os dois times ficaram mais cautelosos até o apito final. Essa foi a primeira vez que Goiás e Anápolis se enfrentaram na final de campeonato goiano. Que o jogo seria difícil para os dois lados, ninguém duvidava. E depois de um novo empate, a decisão de quem leva o título foi para os pedras. Nessa hora, todo mundo estava nervoso. O Anápolis começou as cobranças com Lucas Sotero. Davi. Jânio. Marcelo. O Goiás respondeu com Daniel Carvalho, Anderson Salles, Wendel e David. Aí chegou a hora do experiente Leandro Eusébio. O zagueiro ajeitou a bola, escolheu o canto e quando chutou, Ivan defendeu. Para o desespero da torcida tricolor. A responsabilidade do título estava nas mãos do atacante Rafael Lucas. Todo mundo no estádio de olhos grudados na cobrança. E quando ela aconteceu, foi só o Goiás comemorar mais um título. Eu sabia que ia chegar para eu decidir, então fico muito feliz de poder fazer o gol e dar o título para o Goiás. A torcida do Anápolis reconheceu o desempenho do time. E os jogadores saíram do Serra Dourada aplaudidos. Tristeza de um lado, festa do outro. O time esmeraldino comemorou cada momento da conquista do 26º título estadual. Acho que foi merecido pela nossa equipe, por tudo que fizemos durante o campeonato. Acho que vamos comemorar um pouquinho. Eu pego muito pênalti, é uma particularidade minha. A carreira inteira foi assim, graças a Deus. E fiquei muito triste na eliminação contra o River, que eu acabei pegando dois e não adiantou. E eu sabia que dessa vez tinha que ser diferente. Se precisasse pegar três, teria que pegar três. Ou talvez um só também, num momento certo, como foi. É importante essa conquista, porque era realmente um confronto muito difícil, campeonato difícil. E agora, mais do que nunca, os jogadores, esse grupo, já tem uma conquista. Isso é muito representativo para aquilo que a gente vai buscar nessa equipe. Cata, aqui! Cata, aqui! Obrigado.